Os 152 mil leitos públicos que tem ali na última linha, 50% são leitos municipais, os outros 50% é 40% estadual e 10% federal. Então, aquilo que a gente imaginava, ao município estava cabendo a assistência ou atenção básica, não é bem assim. Ao município, em função da retração de financiamento, principalmente da União, nos últimos anos, o município tem arcado, inclusive, com a atenção hospitalar.